E atenção, o tiroteio resultou em quatro pessoas baleadas num bar em Caxias. Gente, foi uma correria sem tamanho, foi muito tiro. A câmera mostra justamente a hora em que ninguém sabia o que fazer, até cachorro correu. Jefferson Monteiro, foi pernas pra que te quero. Gente, foi uma correria só, desespero total. Foi ontem de madrugada, bom dia a todos, ali no Parque do Carmo, em Duque de Caxias, na Baixa da Fluminense. Foi de madrugada, o bar estava cheira, por volta de meia-noite e meia, quando, de repente, muitas pessoas foram surpreendidas por bandidos armados que chegaram em duas motos e um carro e abriram fogo. A gente tem imagens aí de algumas pessoas correndo desesperadas. Uma câmera registrou, então, as pessoas tentando se salvar. Olha aí o barulho dos tiros. As pessoas disseram que realmente foi muito tiro que foi dado ali pelos criminosos. E detalhe, segundo testemunhas, os bandidos atiraram, depois saíram, em seguida voltaram e atiraram mais. A gente vai, só pra vocês terem uma noção, vocês estão vendo aí já nas imagens, mas vamos ver agora o som com os tiros, o barulho dos tiros e as pessoas desesperadas. Vamos ver. Meu Deus, gente, que desespero. As pessoas estavam lá confraternizando, conversando ali, quando, de repente, as pessoas foram surpreendidas por esses bandidos aí que efetuaram esses disparos. Ao todo, quatro pessoas foram feridas, ficaram feridas. Entre os feridos, o dono do bar, todo mundo, nesse momento, está internado no hospital Adão Pereira Nunes, lá em Duque de Caxias. A delegacia de Campos Elíseos, 70ª DP, está investigando o caso e a gente aguarda, então, novidades com relação às investigações. Paixão Silvana. Paixão Silvana. Paixão Silvana.